Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter você nesse início de 2018, que Deus abençoe o seu ano por completo. E a gente está muito animado com o que Deus está fazendo na Rede Boas Novas. 2018 é o ano dos 25 anos dessa grande missionária. Gente, 25 anos que a Boas Novas completa agora em 2018. Vamos fazer grande festa e, claro, você vai estar sempre acompanhando as novidades na tela aqui da Boas Novas. E ela tem 25 anos e está sendo sustentada por Deus e por você por causa dos semeadores, da fidelidade do povo de Deus. Por isso, eu vou agora mesmo para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, você já está há 25 anos também trabalhando na Boas Novas. A gente estava conversando antes de começar aqui o programa, o ano que você entrou, mas olhando para trás, 25 anos, meu amigo, já se passaram e Deus está sustentando a Rede Boas Novas. Verdade, André. Significa que a gente já está meio rodado aí, né, André? Rapaz, 25 anos. É um sinal também disso, né? Não é pouca coisa não. Segundo o nosso diretor Paulo Leonel, até antes da Boas Novas existir, disse que a gente já trabalhava nela, né? Desse jeito aí. É, por aí. E aí, realmente, André, é uma satisfação muito grande, uma alegria e é bom saber que o mesmo ânimo continua, não é isso? Perfeito. E novos desafios, a coisa não fica estagnada, não é? E a gente olha para frente e vê assim, meu Deus, falta tanta coisa ainda para alcançar, para fazer também e é muito bom. E é uma alegria sempre grande ter esse, continuar tendo feedback, esse contato com o pessoal, nosso telespectador, com o semeador, André. Que continua tendo o mesmo carinho de orar pela Boas Novas, de compartilhar, de encontrar a gente por aí. Dizia, olha, estou assistindo, nessas férias aí, recebi vídeo do irmão Vinícius, lá da Rocinha, ele é da Igreja Metodista, ali um abraço para o Vinícius. Recebi imagens de outros irmãos, ali da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro também, André, de comunidades ali, Chapéu Mangueira, Pavão, Pavãozinho, que ficam ali na Zona Sul do Rio de Janeiro. E uma coisa que me marcou muito, André, vou lhe falar, eu fui fazer uma visita a uma irmã que ela já é cadeirante, já não sai devido à idade, não sai nem de casa. E aí a filha dela tinha comprado o conversor digital, conseguiu sintonizar a Boas Novas, irmã Jovelina, tem 80 e poucos anos, André. E a Boas Novas está ali agora, fazendo companhia para ela, né? O sinal no Rio de Janeiro digital está sensacional, pastor Naldo. Inclusive estava outro dia também lá na igreja, tão conhecida de São Cristóvão, 338. E lá tem uma pessoa na frente de uma televisãozinha, olha, o sinal está perfeito. Todos os pastores que visitam ali a convenção e a igreja estão acompanhando também. Olha, Deus tem feito algo grande aqui, mas Ele está fazendo coisas maiores ainda no Brasil afora, né? E 25 anos nós temos que nos alegrar e agradecer cada um desses semeadores fiéis. E dia após dia nós vamos falando aqui, eu gostaria de citar e até provocar esses que estão nos assistindo, esses nossos semeadores fiéis. Olha, eu sou semeador desde quando? Já que a Boas Novas faz 25 anos, eu quero desafiar o pessoal, pastor Ronaldo, a ligar e falar o tempo que ele já semeou na Boas Novas. Para a gente ver quem é o mais antigo. Eu sei que tem gente aí que vai ligar que já tem 20 anos. Isso. Ou quase 25, né? 25 anos já de semeador, porque estão semeando desde o início. Nós queremos agradecer essas pessoas. Pastor Ronaldo, grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. A gente está de volta amanhã aqui para você falar com os semeadores também. E olha, falar sobre também uma novidade da Rede Boas Novas, além da programação do aniversário, a gente produz muito conteúdo para a criança. Deixa eu falar sobre uma produção que nós lançamos no fim do ano 2017, é o Missão Arpa. A gente quer ensinar a Arpa cristã para as crianças e de uma maneira bem inovadora, bem cativante. Veja só. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. E aí Aleluia 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 Vença em luta Jesus Vença em luta Jesus Podemos fazer de novo? Please Esse é o Missão Arpa, tá bom? Papai, mamãe, olha, chega de galinha pintadinha na sua casa A Boas Novas produz muito conteúdo pras crianças Três palavrinhas que você pode colocar que é sensacional Tem o Cross e esse é o último Missão Arpa Suas crianças vão gostar, vão cantar e vão aprender Não apenas a letra dos hinos da Arpa, mas também a história de cada um desses hinos A gente vai pro rápido intervalo Na volta vou voltar com o DJ aqui A gente vai fazer um som e vai adorar a Deus junto com ele Volto já já, não sai daí Hoje estou recebendo para bater um papo aqui e mostrar um pouco da música e do som dele, o DJ Matheus Lazaretti Andrazão Beleza, meu amigo Prazer estar aqui com você Você é do Rio, né? Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Era uma estratégia para ele de usar do rap gospel na época Que era algo que a gente via que tinha muita abordagem Muita aceitação em periferias e tal Para levar a mensagem Mas ele cantava e tenta fazer mensagem? Não, ele fazia a locução do programa e eu fazia as edições, as vinhetas, os comerciais Eu ficava nos bastidores Então aí começou a surgir aquele interesse por buscar programas, por buscar novidades Como fazer as vinhetas, os comerciais E assim começou a surgir a ideia E na época, lá na minha igreja, muitos jovens saiam dos cultos e iam para a balada noturna Iam para as festas Sei que aqui no Rio de Janeiro não acontece isso, né? Mas lá no Rio Grande do Sul não acontecia Olha aí, o DJ está descendo na cabeça de vocês A galera, o crete raimundo que a gente chama, né? Para a igreja todo mundo Então o cara ficava lá em cá O cara ficava lá em cá e tudo Daí tu falou, às vezes até por falta de opção, mas o lance foi fazer um som parecido E foi o meu pastor, na verdade, que deu a ideia Ele falou, Matheus, esses negócios que estão chamando a atenção dos jovens lá no mundo Por que a gente não faz algo diferente aqui dentro da igreja também? Eu falei, misericórdia, pastor Onde é que você viu o DJ dentro da igreja? Ele falou, não, Matheus, a gente não tem que olhar com essa visão, não A gente tem que realmente tirar a atenção dos jovens do que está chamando a atenção lá no mundo E trazer aqui para dentro da igreja um ambiente de santidade Onde a gente realmente vai saber o que eles estão fazendo E, cara, como eu editava os programas Eu já tinha um certo conhecimento sobre as edições e tudo mais E comecei a criar algumas músicas autorais Fizemos alguns eventos na nossa igreja e deu um super resultado Mas isso há muito tempo atrás, você está com 19 para 20 Eu estou com 19 Mas produção, edição e tudo mais, comecei com 9 anos de idade Eu conhecia Cristo novinho, né? Bem novinho Não, nasceu na igreja, praticamente Nasceu no hospital Não, mas que é interessante Muita gente vai perguntar Ah, DJ, às vezes é porque veio do mundo Ah, eu estou nasceu na igreja E a inspiração para tocar esse tipo de música eletrônica e tudo mais Veio na igreja Veio da igreja Inclusive, eu sempre quando vou tocar nos lugares Eu tenho a oportunidade de trazer palavra, né? Que eu acho que isso é muito importante Quebra muito aqueles paradigmas De que, ah, DJ é só música, só tira o pé do chão Então, o momento Só tira o pé do chão, eu acho É, o momento Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tá ligado E o momento mais importante, eu acho É quando a gente coloca o pé no chão Eu tenho a oportunidade de falar isso para a galera Cara, eu tenho 19 anos de idade agora, né? Eu tenho 19 anos de idade Sou um jovem que nem vocês Sou virgem E, cara, essas coisas quebram muito aquele negócio de que Ah, porque o jovem, crente, ele é careta, ele é preso E eles veem que, na verdade, nós somos muito mais livres do que eles imaginam Você tem uma pegada Depois eu vou mostrar daqui a pouco o livro e tudo Também voltado à santidade Isso O teu ministério é até musical e tudo É muito levar à santidade Que interessante Deixa só você conhecer um pouquinho do DJ Matheus Lazarete Tocando o Reason featuring o Lume Veja só E aí 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 Tchau. 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 Eu tô de volta com o DJ Matheus Lazaretti. Olha. Esse aqui é o CD dele. Tem como pegar aqui o CD dele. E também, tá ruim aqui por causa da luz. E aqui também o livro dele, que é muito interessante. Santidade Minha Balada, que é também a pegada um pouco do CD dele, traz esse nome. E é interessante, eu achei, deixa eu só ler pra vocês aqui. Eu sempre gosto de pegar aí e abrir aqui o sumário, olha. Os capítulos. Minha história, juventude em crise, repensando os nossos valores, relacionamentos, pode ou não pode, deve ser interessante isso aqui. Melhor amigo, Marcas de um Jovem Cheio de Espírito Santo e último, Santidade Minha Balada. Você fala um pouco da tua jornada na música e na juventude? Cara, na verdade... Ou é de como se fosse um devocional pra molecada ler e se inspirar. Justamente. As pessoas pensam que às vezes é um livro falando sobre mim, mas na verdade fala muito mais sobre Deus do que sobre mim, né? Ele fala realmente sobre santidade, relacionamento, sexualidade. São algumas coisas que hoje, por exemplo, um jovem que foi num evento que a gente tá tocando, que ele era do mundão, ele entra pra igreja através de um evento de música eletrônica, gostava de música eletrônica. Às vezes ele entra até sem chão, não sabe como ele vai se portar sobre o relacionamento dele, sobre uma vida em santidade. Hoje eu pesquisei várias vezes na internet sobre a questão de masturbação, sexualidade. Cara, eu achei pouco conteúdo hoje voltado pro jovem dentro da igreja. E o jovem hoje, infelizmente, ele é tímido. Muitas vezes ele não vai tirar essas dúvidas com seus líderes na igreja porque ele vai pensar, ah, meu líder vai pensar o que eu tô fazendo. Se eu for perguntar pra ele, eu tirar a dúvida antes de estar fazendo. Então, o livro acaba que auxilia nessa questão de antes dele fazer, antes dele pecar por falta de conhecimento, ele já vai ter um conhecimento, já pode entrar na igreja já tendo um conhecimento. E pros jovens que trabalham, que já são cristãos e muitas vezes têm dúvidas, acaba tirando essas dúvidas também. Cara, aqui é uma coisa sensacional. Pra muitas pessoas que não conhecem um pouco, até o movimento de música eletrônica, as coisas mudam com o tempo, né? Então, antes o cara imaginava um DJ como se fosse um músico de uma banda, ele tocava tudo. Hoje, ainda mais em cenário de música internacional, o DJ, ele é um... Os grandes DJs são os caras que mais lotam os shows, são os maiores formadores de opinião no lado da música. Todos os grandes cantores querem ter participações com DJs. Então, o que Deus tá derramando, talvez sobre o Mateus, o PV e outras pessoas, é de fato uma nova musicalidade que tem arrastado multidões, principalmente a juventude. Isso tem... Eu acho que tem acontecido muito. Eu acho que Deus vai te usar e continua te usando, de maneiras que até você se surpreende, né? De chegar num local que você nunca viajou na vida, nem saber que existia, e todo mundo já ouviu tua música, todo mundo curte a tua música. Porque, querendo ou não, pra quem gosta de música eletrônica, você ouve, já mexe um pouco com os clientes, parece que você já ouviu antes, parece que você já conhece de alguma forma, e é muito interessante. Eu quero só chamar pra você conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Mateus, agora sim, tá? Ele junto com o Lume, que foi finalista... Semifinalista do The Voice. Semifinalista do The Voice. Veja só essa música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sonzeira, amigo. Como é que é o processo? De onde vem inspiração? Ah, vou fazer uma música assim. Você falou um pouco, a gente ia pra Argentina, e lá tem uma coisa mais voltada pra reggaeton. A sua criação, o seu processo criativo é muito disso? Das viagens? Daqui a pouco você gosta de um ritmo local ou regional e você incorpora pra uma música? Como é que acontece isso? Isso, é muito legal. Eu sou que nem você, cara. Eclético, eu ouço de tudo um pouco. E também quando eu vou nos lugares, nas cidades, eu gosto de conhecer a cultura de lá, né? Por exemplo, a gente foi em Belém, lá toca muito melody. Então, cara, quando eu fui pra lá, eu fui obrigado a pegar uma música minha e transformar num melody, que era algo regional deles lá. Mas eu gosto muito de ouvir a questão da cultura de cada lugar e também poder somar, de certa forma, que na Argentina o pessoal falou que não tinha muito reggaeton, que é um estilo que pra eles toca demais. Músicas latinas, eletrônicas, em espanhol, não tinha. Então, cara, vamos criar conteúdo e botar pra fora. Eu fiz eletrônico com country, fiz eletrônico latino, fiz reggaeton. Então, estamos mesclando, cara. E lá do Sul, o Sul, em termos da musicalidade, tem... Lá tem muita vaneira, né? Vaneirão, né? Vaneirão, então eu gosto muito de sanfona, eu fiz essa música latina com sanfona junto. Mas você toca também, você é músico? Não toco, meu avô era sanfoneira. Inclusive, ele participa num videoclipe comigo. É, mesmo? É o prazer de ter ele comigo. E o pessoal que quer conhecer um pouco mais, Matheus, do teu trabalho no YouTube, nas plataformas digitais, onde é que consegue encontrar a música? Então, é bem simples, basta pesquisar DJ Matheus Lazarete, não é Lorezete que não é chuveiro, pelo amor de Deus. Estou no Facebook, no Instagram, no Twitter, é bem simples. Também tem o nosso site, que é o www.djmatteuslazarete.com.br. Tem também os nossos clipes, esses que vocês acabaram de assistir, tem no YouTube, que é youtube.com.br djmatteuslazarete. Plataformas de áudio também, Spotify, Deezer, tem... Todas elas. Coloca o teu nome, tem todas as músicas. Todas elas. Porque eu acho que isso vai começar a animar aquilo. Não se tem muita opção. Na verdade, assim, você está indo até para uma zona se fazer um evento lá. Se tem pessoas que fazem regionalmente ou localmente. Eu estou me lembrando agora do DJ Alex, que até também... Alex Silva. O Alex Silva, lá da rádio nossa. Ele já faz, assim, há, vou falar, uns 20 anos. Nem que eu era nascido, ele já estava fazendo som. Pergunta. Alex, mostra para ele um pouco da mistura que você fez com boi, com música local aí lá, que eu acho muito interessante o que Deus tem levantando várias pessoas. E esse som continue crescendo para honra e glória. Amém. No nome de Jesus, que é o Criador de todos os ritmos. Irmãozão. Irmãozão. Obrigado. Que Deus te use mais, tá bom? Obrigado. Deus te abençoe. Sempre que você estiver no Rio de Janeiro, você está convidado para estar com a gente, tá bom? Obrigado, André. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.